Posso entrar? Que isso? Júriço! Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso. Não me dá! Me dá, sua piranha! Vai só! Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é, hein? Verdinha. As verdinhas. Caramba! É verdinha. Esses dólares são meus! São meus! São meus! Esses dólares são meus! São seus nada! Esqueceu nosso trato? Esqueceu? São meus! São meus! Esqueceu nosso trato? Cláudio não está aqui. Nem aqui, nem lá na cozinha. Só se ela estiver lá em cima, no quarto. Bom, lá ela não está, eu acabei de ver. Então saiu, né? Fiquei tão chocada com a reação dela quando vi minha mãe entrar em casa. Nervosa, Isabel. Sua irmã quase teve um ataque histérico, de tão nervosa que ela ficou. Mas parecia que ela estava vibrando de ver minha mãe daquele jeito. Nada disso, nada disso. Sua irmã é uma ótima pessoa, sabe? E por mais penimba que ela tenha lá com a Nazaré, eu duvido que ela fosse desejar mal a ela, né? Não. É, você está certa, eu fiquei grilada à toa. Escuta, Isabelzinha, você se incomoda se eu for agora? Porque eu acabei ficando cheia de coisa para resolver. Não, de jeito nenhum. Eu já liguei para Edgar, falei que eu vou chegar mais tarde. E também eu só vou sair do lado da minha mãe depois que eu falar com o médico, né? Tá, ótimo. Agora já sabe, né? Qualquer coisa é só me chamar. Tá, meu amor. Oi. Toma. Aí, ó. A dolarada toda. Só verdinha. Isso aqui é o preço, sabe? Pelo meu silêncio e pelo meu sumiço também. Isso, senhora, é meu. Vem pegar. Vem pegar. Isso aqui é pouco, pelo tanto que eu sei de você. Mas pra mim tá de bom tamanho. Agora você vai embora pra sempre, não vai? Filhinha, olha pra essa carinha de anjo aqui, que tu não vai ver mais ela nem pintada. Até porque eu tô sacando que você tá se complicando cada vez mais. Essa sorra que tu levou aí é só o começo da tua queda. E eu não quero tá por perto quando a NASA se esborrachar. Eu não tenho a menor vontade de ir pra lama contigo, Nazarete. Lama, é a tua vida! É daí que você nunca saiu. É eu? Pelo menos não roubei filho de ninguém. Olha você, fala abaixo, senhor. É, eu não minto o que eu sou. Uma piranha. Piranha, por necessidade não por volta. Isso que você... Só com você. Ai! 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 Nazinha, Nazinha. É essa imagem que eu vou lembrar de você. Ai, toda fubecada. Ai! 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 Droga! Droga! Tudo que eu florejei deu errado. Ai! E era grana pra eu levar a Isabel pra longe daqui. Mas eu vou me recuperar. Eu vou me recuperar. Se vou. Se vou. Se vou. Acabaram de ligar da editora. Ai, não me diga, eu tô louca pra ver. Como é que tá, me conta. Bom, eu só vi até agora as ilustrações, né? Mas as fotos das receitas da mamãe estão de dar água na boca. Bom, eu que diga, né? Eu varei noites selecionando e testando as receitas com a dona Clementina. Mas valeu a pena, Cícera. A mamãe vai ficar tão orgulhosa. A única coisa chata é que eu vou ter que ficar autografando os livros no lugar dela, né? Ah, chato por quê? Eu ia adorar dar autógrafos. Epa. Alô, é Cícera, dona do carro? Alguma novidade? Não, nenhuma. Tá tudo bem. Olha, não se preocupe. Se tiver alguma novidade, eu aviso. É, é só me deixar o telefone. Ah, na casa do senhor Dirceu. Sim. Mas na casa do jornalista. Será possível que estão se reconciliando? Não, você não faria nada bem para os nossos planos. Não mesmo. Você sabe que quando Dirceu fica por perto, a minha mãe fica muito menos vulnerável. Por isso a gente não pode descartar essa possibilidade. Te falei. Te falei que minha mãe tá com um comportamento esquisito. Tem alguma coisa aí. Mas tem alguma razão que ela tá escondendo o jogo. Ah, mas vai ser por pouco tempo. O que seja lá o que for, a gente vai descobrir.